Independente da sua idade, eu tenho certeza que você gosta de um game. Com certeza, galera. Todo mundo é apaixonado por um bom jogo, bom console. Ah, e com certeza você sabe que no decorrer dos anos isso daí foi mudando. É, pessoal, desde a época do Atari, que pelo menos é da minha época, até os dias de hoje, os gráficos bem evoluídos. A jogabilidade sensacional, quase real. Sim, e hoje nós vamos falar sobre isso, a evolução do videogame. Então, galera, sem mais delongas, puxa a vinheta e bora para o vídeo. Fala, jovens! Como estão vocês? Bia e Dani na área. Com mais um vídeo, supimpa para vocês! No início, a primeira teoria conta que em 1962, estudantes do Instituto de Tecnologia de Massachetes, criaram o Spaceware, um jogo de batalha espacial que rodava apenas os computadores DEC PDP-1. É, pessoal, e contudo, outros historiadores dizem que registros de jogos foi quatro anos antes, em 1958, quando o físico Willy Ringborton criou um joguinho de tênis mostrando em um osciloscópio, que era um instrumento de medição de sinais elétricos e que apresentava gráficos bidimensionais. Galera, que era um aparelho que media sinais elétricos e mostrava gráficos bidimensionais. É, e era processado por um computador analógico. E o videogame conectado pela primeira vez na televisão fica ainda mais interessante. A história é a partir de 1968, quando o Ralph Baer criou o Brom Box, um aparelho que transmitia jogos eletrônicos por meio da televisão. Ele foi um protótipo que rodava alguns jogos, mas nunca chegou a ser vendido de fato. É, pessoal, em 1972, com a comercialização do Odisseia, depois de modificarem algumas coisas no Brom Box, o Magnavox criou o Odisseia e se tornou-se o primeiro console a ser vendido nos Estados Unidos. É, pessoal, e no Brasil ele ficou famoso por ser um telejogo e só foi comercializado, galera, no final da década de 70. É, pessoal, em 1978, quem veio para o Brasil foi o famoso e tão saudoso Atari, galera. Duvido que você que está assistindo aí já não teve um Atari, né? Ah, impossível você não ter tido, e se você não teve, você jogou no Zizinho. Ah, com certeza. O aparelho foi projetado por Nolan Bushnell e lançado primeiramente nos Estados Unidos. E em 1983 foi a vez dos brasileiros se renderem a esse sucesso de vendas. O problema é que a marca passou por diversos problemas financeiros, dando espaço para os outros gigantes chegarem na frente deles. É, pessoal, e com essa brecha toda aí, ó, em 1983 abriu espaço para a chegada do famoso Nintendo. Que eu adoro até hoje. É, muito bom. A japonesa Nintendo abriu caminho com o console Famicom de 8-bits, que também foi chamado de Super NES. E não tinha, galera, aquele videogame branquinho Super Nintendo, né? Super NES, né, que tinha fita, você dava aquele tranquinho para ligar. Sim, ou assoprava a fita para ele funcionar. Ou quando eu estava com o rabo, galera, você metia o dedo no botão que a fita pulava lá. É verdade. Quando você estava naquela fase do Donkey Kong, você não passava nem a pau. Não passava de jeito nenhum, ele travava, essa merda aí. Aí você metia o dedo lá e apareceu um foguete. E na década de 80 foi lançado o Master System. Quem se lembra do Master System? Foi no período de 1981 a 1985 que a SEGA, empresa japonesa, lançou as versões 1, 2 e 3 do videogame. E mesmo com muita modernidade, ele tinha muita dificuldade de superar o Nintendo. Pessoal, e foi lá em 1989 que ele lançou o videogame chamado Genesis, que era o Mega Drive. Ah, eu tive também. Nossa, eu joguei demais, galera, era muito bom. E o Sonic? Bixi. Tinha o Lex Kids também, que era, meu, top das galáxias. Ah, era top, né? Eu gostava dos jogos. E com certeza, né, os gráficos já foram evoluindo e a jogabilidade é bem mais da hora. Com certeza. Pessoal, e na década de 90 a SEGA queria lançar uma disputa aí. Ou você era Mario ou você era Sonic. Eu era Mario. Eu era Sonic. Eu salvei a princesinha umas 3 vezes. E eu dava vários loop naquele... Vários madinhas. É, pessoal, prova disso, né, que eles são os nossos mascotes aqui, ó. Tá o Mario e ali tá o Sonic. É, pessoal, a Nintendo não ficou pra trás também com os jogos do Super Mario, que fez bastante sucesso aí nessa época, né? E também o Donkey Kong, né? É, pessoal. Todo mundo jogou Donkey Kong também. Muito bom. É, galera, em 1994 a Sony veio revolucionando a tecnologia e lançou o Playstation, que já era com CD, já nada de fitas. Não tinha mais aquele esquema de ficar soprano? Não. Só que você ia ter que ficar limpando. Aí tinha que ficar limpando. Eu preferia, com certeza, as fitas. Por quê? Porque, meu, qualquer coisinha arriscava o CD já era o jogo. É, já era o jogo, ficava pulando e pronto, perdeu. É, tava travando aí, era pra meter o pé. É. E a fita, gente, assoprava lá 30 vezes e ela funcionava uma hora. A gigante em eletrônico Sony resolveu entrar na disputa de videogames, que já estava bem acirrada, e lançou o Playstation, que logo se tornou o líder de vendas com cerca de 100 milhões vendidos. E mostrando que não era páreo, que você pega Saturno e o Nintendo 64, pessoal. E era um muito bom sabão. É. Pessoal, e com um sucesso tão grande da Playstation, né, foi lá em 2000 que ela lançou o Playstation 2, né, e aí também arregaçou de vendas, aí foi, meu, o que mais jogava era o Resident Evil 2, que esse não tem o que falar, né. E também ela evoluiu de CD para DVD, e a Nintendo, pra não ficar por baixo, ela trouxe o GameCube, que sucedeu o N64. É, pessoal, e aí a Microsoft vendo que, né, esse mundo de games aí era lucrativo. E ia roubar. E aí, o que ela fez, galera? Lançou aí, ó, o tão famoso Xbox aí, ó, 360. Sim. Que esse aí eu tive também, joguei pra caramba. O jogo que eu mais gostava era o Pacquai, nossa, demais. E tem até hoje. Muito bom, pessoal. E daí em diante, vieram outros lançamentos que nós já conhecemos, como o Playstation 3, o 4, o Nintendo Wii, o Xbox One, e além, é claro, do Nintendo Switch. E do mais recente, Xbox One X. É, galera, aí, depois da fita, do CD, do DVD, a gente joga até online, a tecnologia super avançando. É, galera, se você foi amante aí de games, de jogos aí, de toda essa temporada aí, né, com certeza você vai ter que deixar aquele like bem joinha mesmo, porque, meu, você foi um sobrevivente aí da tecnologia. Ah, era da, 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 da fita, se você era da fita. Se você era da época do, meu, do controle do Atari, que só tinha um botão, então você deixa aquele like lá que a gente merece. Sim, e ativa aquele sininho pra você receber as próximas notificações. É isso mesmo, galera. E também, se você caiu de paraquedas aqui e não sabe o que tá acontecendo, toda quarta e sexta, sete horas da noite, tem... Vídeos novos. E se gosta de nostalgia, não deixa de se inscrever no nosso canal. É isso aí, então, tamo junto. É, nóis e... Fui. Fui.